Com um excedente de 850 mil toneladas de trigo, os agricultores gaúchos buscam formas de facilitar a comercialização do estoque fora do Rio Grande do Sul. Nesse sentido, a Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Setor aprovou o pedido da Farsul de reduzir o ICMS do cereal de 8 para 2%. A medida ainda depende do aval do Governador do Estado. De acordo com o coordenador da Câmara Setorial, a redução visa escoar pelo menos 500 mil toneladas de trigo, já que o restante pode ser absorvido pelo mercado interno. A ideia é estender a medida até o final de agosto. A partir do mês de setembro, nós já estaremos com a safra do Paraná no mercado e pode dificultar esse escoamento dessas 500 mil toneladas que nós acreditamos podem sair do Estado. A redução de ICMS pode ser ampliada pelo menos até o final do ano, caso o Governo Federal zere a alíquota para que os moinhos comprem trigo de outros países. Na verdade é uma decisão que passa pela CAMEX, ela não é uma decisão exclusiva do Ministério da Agricultura. O nosso entendimento que a gente tem dentro do Ministério da Agricultura é que se caso existir uma decisão de redução ou de caída dessa TEC, dessa tarifa, a gente tem que ter um ajuste muito fino para que isso não venha a atrapalhar a comercialização principalmente dos produtores gaúchos que ainda tem esses estoques ainda no Brasil. O grande problema quando a gente fala do mercado de trigo nesse momento no mercado brasileiro é que você tem uma defasagem, ou seja, você tem uma necessidade muito grande principalmente de produto no Nordeste do país, onde são os estados maiores consumidores e o estoque está extremamente concentrado principalmente no Rio Grande do Sul. E quando você faz a conta, principalmente para o deslocamento desse trigo do Rio Grande do Sul para o mercado Nordeste, compensa-se mais fazer esse processo de importação de mercados ou da Europa ou do mercado dos Estados Unidos. Existe trigo sim, existe trigo brasileiro e neste momento o governo pode sim tomar uma atitude, pois quem vota é governo. A CAMEX é composta por sete ministérios e um ministério nós temos certeza que vota a favor da manutenção, que é o Ministério da Agricultura. Agora os demais, não é? Nós estamos sob o jogo de um trabalho que vocês conhecem de lobby que existe e que está sendo exercido em cima de 850 mil toneladas do Rio Grande do Sul, dizendo que não tem comida para os nordestinos. Bom, santo Deus, as coisas estão bem postas e com um produto concreto colocado. Para o produtor e para as cooperativas que estão armazenando, essa medida tem um alto impacto, porque nós estamos à beira de uma nova colheita, em quatro meses nós vamos ter uma nova safra, que promete ser recorde, assim como essa última. Nós aumentamos a área plantada. Então nós precisamos chegar lá em novembro sem nenhum estoque. Então essa redução, ela pode facilitar essa comercialização para que cheguemos em novembro colhendo trigo sem nenhum saldo da safra anterior. E em Porto Alegre, onde esteve reunido com dirigentes da cadeia produtiva do trigo, o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Seneri Paludo, anunciou a manutenção dos preços mínimos do grão para a safra 2014-2015. Ressaltou, porém, que a Conab deve rever as planilhas de custo de produção para o próximo ano safra, abrindo espaço para a elevação do valor. E o plano safra estadual 2014-2015 disponibiliza 2 bilhões e 700 milhões de reais para operações de investimento, custeio e comercialização. A quarta edição do programa também prevê 66 medidas de apoio à agricultura no Rio Grande do Sul. Foi em Cango Sul, que fica a 270 quilômetros de Porto Alegre, município com o maior número de minifundos da América Latina, que foi lançada a quarta edição do Plano Safra Gaúcho. São 2 bilhões e 740 milhões de reais que vão beneficiar 300 mil famílias de pequenos agricultores. O plano consiste em 66 medidas. Entre elas estão a prevenção e o combate aos efeitos da seca, a inclusão de agricultores excluídos e o fortalecimento da produção agropecuária. Um conjunto de medidas que fazem com que esse crédito chegue e seja aplicado com assistência técnica, buscando a orientação da pesquisa agropecuária, se traduzindo em investimentos que vão dialogando com a melhoria da qualidade de vida, com as estradas, com a habitação, com o lazer, enfim, com tudo que diz respeito à produção e à qualidade de vida do homem do campo. A presidente da FETRAF Sul, Cleonice Bach, falou sobre as transformações que o plano vem proporcionando ao campo. São todas medidas muito importantes em prova dos nossos agricultores, em prova do desenvolvimento da agricultura familiar gaúcha. E quero dizer que sem agricultura familiar desenvolvida, também não teremos o Estado desenvolvido. No centro de treinamento da EMATER, houve visita à sala de inclusão digital e à unidade de produção de plantas aromáticas. Também foi entregue um caminhão e assinados convênios entre os governos federal e estadual de assistência técnica e extensão rural, no valor de 20 milhões de reais. Na ocasião, o governador Tarso Genro destacou a importância do plano safra gaúcho na produção de alimentos. A agricultura familiar do Estado do Rio Grande do Sul e a cooperação hoje estão em alta. Contribuem enormemente com o PIB, mais do que isso. Distribuem renda no território e melhoram a situação de vida de 380 mil famílias aqui no Rio Grande do Sul. Já o ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rosseto, garantiu mais recursos às famílias que querem aumentar a sua produção no Estado. Nós estamos preparados, portanto, para assegurar um investimento de até 5 bilhões de reais caso seja necessário, também estamos preparados para ampliarmos esses recursos de tal forma atendermos toda a demanda dos produtores do Estado do Rio Grande do Sul. O que queremos com isso? É ampliar a produção de alimentos no Estado do Rio Grande do Sul, ampliarmos a renda dos agricultores e colaborarmos com estabilidade e preço aos consumidores. Os municipários da capital decidiram em Assembleia hoje manter a greve da categoria. Para voltar a negociar, a Prefeitura quer a garantia de que os serviços essenciais vão mesmo funcionar. A greve dos municipais de Porto Alegre entra em sua segunda semana e o impasse nas negociações prossegue. Os servidores reivindicam avanço nas negociações para a reposição das perdas, varia alimentação acima da inflação e compensação dos dias paralisados. Nós achamos que o governo está sendo muito intransigente. A categoria apresentou uma contraproposta que já acenava com algumas propostas prioritárias e o governo mesmo assim se mantém intransigente e não aponta com nenhuma negociação. A Prefeitura oferece reposição de 6,28% da inflação e se nega a pagar os dias parados da categoria. Essa questão das faltas, que é uma questão que é causa pétrea para eles e causa pétrea para nós também. Porque se a greve é legal, se as pessoas querem fazer greve, também é legal que a Prefeitura faça o desconto de quem não trabalha. Então, esta pauta é uma pauta que não avança. Ou seja, não há possibilidade de abono, não há possibilidade de compensação. Então, portanto, nós, em terminando a greve, todas as demais pautas, a gente fica aberto para negociações. Entre as áreas mais afetadas pela greve está a educação, com cerca de 70% das escolas fechadas ou funcionando parcialmente. Também estão prejudicados os serviços na área da saúde e outros departamentos, como o DMAI. Serviços essenciais estão sendo mantidos. No DMAI o transbordo foi aberto e no DMAI estão sendo mantidos os serviços essenciais e a saúde também. Ontem nós tivemos poucos caminhões e vans que saíram lá do DMAI e daqui a um pouco nós vamos estar enfrentando o problema de abastecimento de água. E água é para toda a cidade. Quer dizer, então isso não é uma coisa qualquer. As crianças lá da Vila Popular, a mãe não está podendo fazer a faxina, trabalhar lá no serviço que ela tem, porque ela não está tendo onde deixar a criança. Todos dependem do serviço da prefeitura, mas a periferia depende um pouco mais. O aeroporto Salgado Filho permaneceu quase nove horas fechado essa manhã devido à neblina que atingiu a zona norte de Porto Alegre. Conforme a Infraero, 18 voos foram cancelados e 55 atrasaram. No início do dia, a visibilidade ficou reduzida no alto do Morro Santa Tereza. Os automóveis e ônibus tiveram que trafegar com cuidado. E mesmo quem aguardava pelo transporte público parecia estar encoberto pela neblina. Agora vamos ver então como estará o tempo no estado nesta quarta-feira. Amanhã, aproximação de áreas de instabilidade muda o tempo em parte do Rio Grande do Sul. A quarta-feira já começa com chuva nas missões noroeste em parte da campanha. Nas demais regiões, pancadas isoladas acontecem apenas no período da tarde. Dia parcialmente nublado na região metropolitana. Em Porto Alegre, faz 22. No litoral sul, há aumento de nebulosidade no decorrer do dia. A mínima é de 14 em Pelotas. O sol aparece entre nuvens na Serra Gaúcha. Os termômetros não ultrapassam os 16 graus em Vacaria. O centro do estado tem períodos de céu claro alternados, com pancadas rápidas e isoladas. Faz 12 graus pela manhã em Santa Maria. A fronteira oeste é a única localidade onde a chuva deve ser mais intensa, com possibilidade de trovoadas. São Borja tem máxima de 23. E veja depois do intervalo. Renato Borghetti inaugura a fábrica para produzir gaitas e gaiteiros.